Criar, tudo passa, tudo sempre passará A vida vem, onde as mãos falam E seu externo, meu externo A vida vem, onde as mãos falam O mundo que fizeram é igual ao que a gente viu a luz de furo Para que o tempo voa Não adianta fugir, nem rendir para viver Vem, como agora Há tanta vida lá fora Aqui mesmo, sempre Oluva 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 Obrigada